O tempo passa bem O nosso mundo está madura Vida sentindo-nos aí, becos, muito por aí Pia, passa-nos lá com o coração Na três da som E que pra voçar comigo, tampouco é que tá bom E me saiba cá, e me atende a minha visão Mas era que a tua voz cai, vai vir em cerca de mim Viu-me que dá inimiga Que dá pra sempre Que dá pra só Viu o que passa de sempre Viu que dá inimiga Que dá pra sempre Amigo Viu o que passa de sempre Viu que dá inimiga Que dá pra sempre Amigo Viu que dá pra sempre Viu feliz Viu que dá pra sempre 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 Simita Kuhu 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 Jhon Simita Kuhu Aigan Aigan da sua favor Swipe Vamo V Vivo dabei Vivo Que dan nove Eta pa' sempre Eta pa' só De lo que vas a de sempre Vivo Que dan nove Queda pa' sempre Amigo Paso Outro desamor